Eu postei o look no feed E quando eu botei a enquete de quem queria ver o look Deu 30 mil pessoas que queriam ver o look Então eu quero ver vocês comentando o que acharam depois de ver Vai lá e comenta que eu quero ver vocês, tá? Um beijo Eu tô chegando agora em casa pra deixar o carro Que eu vou beber e não vou poder dirigir E aí assim que eu chegar em casa eu já vou responder os comentários de vocês Tá? Então vai lá ver o que vocês acharam Eu usei toda a minha criatividade pra fazer a roupa, tá? E deixar a minha cara nela, então vai lá O óculos óparo Já chega assim, minha gente Levanta essa saia, levanta a saia Ixi, que delícia de homem, meu Deus Eu só vou ter que me controlar Me segura, viado Nossa, a gente vai dar o cu Eu dou, viado Eu dou, viado Calma, que tem pra passar pra 2x0 Eu não tô bem, mulher Levanta essa saia Eu quero ver, é brinquito Belíssima Rassotado e salto, né mulher? A meia furando ali Mas a gente não tá vendo Perfeita Eita, roupa da peste Eu disse peito Sem silicone, meu amor Dá uma volta, uma volta Tome rabo, querida Ela é a demônia de Maceió A doenha A doenha E ela veio de peruca Foi, cadê? Brá, 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 brá Ela é a filha da peste Da dona, da porra toda Respeita ela Mulher e o bolo é artificial Até não roubando o bolo não Foi mesmo, cadê o bolo, hein? Olha, vou estar no telão No lugar do bolo, mulher Pra fingir Vou aproveitar que coisa virtual, olha E já vou tomar fingir, mulher Tô morta E eu quero ir comer Leite, mulher Ele engoliu um anjo Foi mexer Vai pra onde, vigarista? Será que esse anjo consegue decolar, hein? Não, eu não sei Mas eu faço ele voar, viu? Pode deixar sentado na cama Não faço, gostoso Vixe, que homem gostoso Ai É o passinho, é o passinho Ó o Lucas Vixe, eu andava pros dois, hein? O magrinho e o portinho Gosto daquele corpo assim Com o buchinho, olha Olha que delícia de homem, olha Ai, essa aqui Essa aqui Vou tirar a barra Se a gente corre Vixe, que delícia Ei, ela pisou Ela pisou Não tem pra dar uma voltinha, Leite Gente É a melhor da festa Feliz, vem Uma valsinha, mulher Vai te ver o rabo Você vai comer, irmão Eita, roupa da peste Eu tô vendo isso aqui Eu é fetiche, viajante Me diz Vamos lá, o Santana Você tá truncando isso na minha vida Pede o seu, desgrava Oi, perdi Vai neve, amiga Você foi a vida Mais depois que eu fui nessa viagem Você acredita Você é muito mais doente Eu? Amor, é? Amor, agora vai mais doente Não Festa, para Agora Embraer de potecruz Sina de red tube Gente, a vida é festa Chegou a caixa Até agora Eu amo Tá arrasando Tá arrasando Amor, você não tá pensando De pato Vai com o inferno Amiga, não tem jeito Pra não ficar com a cara de santo Agora ela é global Ana Maria Braga Meu amor Uma volta Pra humilhar Vai Só uma voltinha Mulher casada Gostosa 1% Fianchinha Mas o resto é safadeza Ela destrói o Rafael na forma Uma volta Uma volta Uma volta Uma voltinha Olha A câmera tá falando bastante demais Rafael O que tá perdendo Fica no celular mesmo Viu, bobinho Safadinho É o que? Maico Segura o teu palma Maico Pelo amor de Deus Ô, mulher Faz que você não se passa não Viu? Sua safadinha, safada Olha o corpo da gata Mulher Mulher, eles vêm pro crime Põe A Mariana mudou a prequita pra jogo Mulher Olha pra isso, mulher É o corpo da gata A siliconada Respeita ela É dela Ela comprou Eu também com metade hoje É metade pegadora Passada, fiado Cadê o Gabriel? Eu quero esse coriga pra mim Vá com as suas cartas Vá com os seus poderes Divide, amiga Divide A noiva do show que nunca teve tão belíssima Me mata, vai Ai, gente Meu lado do bi tá ativando Meu lado do bi E o outro lado do sapatão Porra, sapatão Porra, Gabriela Porra, você Porra, você Tá me dá uma roupa Porra, dá uma roupa Porque você é o amor da minha vida Uma volta, uma volta Peruca Diz que me ama Porra, cu Como eu amo essa travessura Porra, amizade Porra, Marcelo Nanda Porra, Alice E a bicha toma uma beleza Ei, peraí Que esse moldado é meu Ela não Tu elogia ela não Elogiu? Que a bicha arrasa Eu arraso Eu arraso Vai, vai, anda Sai, Alice Poupa Serena Oxe, dedão do diabo Sai daí, porra Joelho do satanás Mano, cu Porra, Alicas Pambi Queremos algo Tem algo, tem hoje Eu vou emendar com o aeroporto Eu vou viajar 10 horas da manhã Ah não, mulher Então deixa o aeroporto Você vai bebendo até lá É, eu vou emendar Eu vou emendar Ei, porra, Alicas Pambi Ei Oxe, agora tem bazuca A rica inventar Ela veio de gula, mulher Ela e o Abraão O Abraão tem o chapéu de gula Repara Você tem treinado Para o Oca ali atrás Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo e pronto Tá bom Ei, tá bom Mulher, ele veio igual Ano em Vassariante Repara para o Paulo Solteira Na pista Gostosa Ei, sabe o que ele pega Viu, ele é assim Está com a rodão Do Japão Bajirão Paulo, mulher Tudo está de padre Paulo, calma Olha Vai, cadê a risada Eu amo, gente Pode seguir Que é risada garantida Eu amo A cadeira Aqui já tem três E ganhados por ela Repende esperando a rasteira E você vai levar Fica contigo Que a parte A cadeira Que espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras E você vai levar Eu tô numa mesa 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 O que é isso? É a bomba serena É, menino É a bomba da peste Eu tava com gostoso Você mostrar a cara Oxe, Danilo O que é isso? Não, minha gente Isso aqui é propaganda enganosa É imagem meramente ilustrativa O que é isso? O Danilo, mulher Tá coendada É A mulher é morta de vergonha O que é isso? Mulher, o que é isso? Mulher, levando pra casa É marmita É, Dani Bond Por isso que ela é convidada, mulher Pare com isso, Dani Bond Sim, pega pra mim Para com isso, mulher Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo